Pode soltar essa imagem. Essa imagem que nós borramos, nós borramos porque ela está extremamente forte. Extremamente forte. É um caso de um espancamento que termina em morte. Serginho Lapada, conta essa história pra gente, meu amigo. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Trindade. Preste bem atenção, você meu amigo e minha amiga, na maldade, a covardia do ser humano. Noite de sábado, morador ali do Colinas Verdejantes 1, em Varzagrande, passa por uma localidade que é conhecida como Lixão, aonde costumeiramente os moradores encontram carros roubados, corpos desovados neste local. O morador passando quando levou um baita susto. O corpo de um homem todo ensanguentado, com a cabeça rachada, estava ali caído neste local. Ele rapidamente assustou, chamou a polícia, a equipe da polícia militar, foi até o local e acionaram a equipe do SAMU, Trindade. Quando a equipe do SAMU chegou no local, o homem tinha pulso ainda. Mas, meu amigo, a cabeça dele estava toda destruída. Tinha várias pedras, pedaços de madeira ali pela localidade, aonde este homem foi encontrado. Sangue pra todo lado. Há aí uma desconfiança aí, de que ele teria sido levado pra este local, após levar uma surra. E lá, neste Lixão, teria sido novamente espancado, com pedaços de pau, de pedra. Então, a equipe do SAMU constatou que tinha pulso ainda nesta vítima, Trindade. Rapidamente, mobilizaram ele e caminharam para o pronto-socorro municipal de Varzagrande, amigo. Horas depois da entrada deste homem no pronto-socorro, vem a notícia que ele entrou em óbito, amigo. Detalhe, ele não portava nenhum tipo de documento, por isso não foi possível reconhecer e identificar esta vítima. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Cuiabá. A equipe da DHPP investiga este caso, deste homicídio, deste espancamento em Varzagrande. Não se sabe se a vítima é da cidade ou se vê trazida de outro local, mas a polícia está investigando o caso, Trindade. Se algum familiar tiver um parente desaparecido entre 45 anos a 50 anos, por favor, procura o Instituto Médico Legal para tentar fazer o reconhecimento desta vítima. É a maldade do ser humano que está aí e a covardia também, Trindade. demonstrada em vários atos aí de homicídios, espancamentos por Cuiabá e Varzagrande, amigo.